Uma das modalidades de trabalho que mais vem ganhando adeptos no Brasil é o trabalho remoto ou home office. Boa parte desse avanço recorde se dá graças ao crescimento do trabalho informal e também coincide com a reforma trabalhista de 2018. No entanto, recentemente tivemos o avanço do Covid-19, que mudou completamente a rotina de milhões de pessoas no mundo todo, forçando empresas a interromperem suas atividades e muitas outras mandando seus funcionários para trabalharem em casa no regime de home office. Embora o motivo não seja algo bom, esse período está trazendo essa oportunidade de muitos profissionais experimentarem o trabalho em casa e de muitas empresas reconhecerem os benefícios de ter funcionários trabalhando em home office. Nesse vídeo vou te apresentar alguns números sobre o crescimento do trabalho em home office e também compartilhar algumas dicas práticas para você que está tendo de trabalhar em casa. Antes de prosseguir, eu quero te pedir para não esquecer de curtir esse vídeo, pois isso nos ajuda bastante com o crescimento do canal, fazendo com que nosso conteúdo chegue a um número maior de criativos. Então aproveita e já clica aí no gostei, senão depois você acaba esquecendo, beleza? Trabalhar no sistema de home office é o sonho de muitos criativos que buscam, além de autonomia, a melhoria na qualidade de vida ao trabalhar em um ambiente mais tranquilo, não ter que enfrentar trânsito, poder fazer o seu próprio horário, entre outras vantagens. Fiz uma pesquisa rápida em nosso grupo no Facebook que deixou esse crescimento bem evidente. Perguntei quem ali trabalhava em home office e quem trabalhava em escritório. 137 pessoas disseram trabalhar em home office, contra 51 que disseram trabalhar em escritório da maneira tradicional. Claro que isso foi apenas uma pesquisa mais informal, mas já que estamos falando de pesquisa, eu gostaria de comentar uma das mais recentes e completas sobre o assunto. O IBGE lançou em 2018 o resultado de uma pesquisa que mostrou alguns números referentes ao trabalho em home office e que chamam a atenção. Segundo essa pesquisa, 3,8 milhões de pessoas no Brasil trabalham dentro de casa. Esse já é o maior número registrado. Outra empresa que realizou uma pesquisa muito interessante sobre o trabalho em home office foi a Sobrat, a Sociedade Brasileira de Teletrabalho e Teleatividades. Essa pesquisa é interessante, pois ela consultou 300 empresas de diferentes ramos e conseguiu apontar quais são os principais motivos que levaram essas empresas a aderirem ao trabalho em home office. Sendo assim, a pesquisa apontou que para 70% dessas empresas, o principal objetivo do trabalho em home office é melhorar a qualidade de vida dos seus trabalhadores. Para 63% delas, a mobilidade urbana também é um dos motivos que fazem essas empresas optarem pelo trabalho em casa. Entre os outros motivos, podemos destacar os seguintes. Atrair e reter novos talentos, servir como um benefício para os colaboradores, reduzir as despesas com espaço físico e aumentar a produtividade. Infelizmente, porém, o trabalho em home office para empresas ainda é um privilégio de cargos mais específicos e geralmente em níveis mais altos, como supervisores, ordenadores e gerentes. Dificilmente as empresas acabam cedendo isso para cargos operacionais. Veja mais alguns números, por exemplo. 66% das empresas entrevistadas optaram pelo regime parcialmente flexível, ou seja, com uma carga horária definida, porém com um horário flexível. Já 22% delas preferiram adotar a jornada totalmente flexível, podendo trabalhar em qualquer horário, já que o trabalho é medido por atividade e resultado. 18% delas adotaram um regime rígido, em que o funcionário tem hora para começar e terminar de trabalhar. E como ficam, nesse caso, os direitos trabalhistas? De acordo com a advogada Bianca Kanzi, uma advogada especialista em direito do trabalho, a reforma trabalhista mudou o regime da modalidade de prestação de serviço e agora os empregados não são mais submetidos ao controle de sua jornada de trabalho e, consequentemente, não terão mais direito ao recebimento de horas extras. Porém, isso ainda pode ser combinado com o seu empregador, no caso de ele querer manter algum tipo de controle de jornada e hora extra. A lei ainda não deixa claro também quem deve arcar com a aquisição de equipamentos e outros elementos necessários ao trabalho em casa. Sendo assim, isso deve estar definido no contrato de trabalho. É importante ressaltar também que o empregado mantém todos os direitos, como o 13º salário, férias, aviso prévio e etc. Como eu disse no começo do vídeo, muitos profissionais foram pegos de surpresa com o avanço do coronavírus, que obrigou muitas empresas a mandarem seus funcionários para trabalharem em casa. Eu também já disse em outros vídeos e artigos que trabalhar em casa não é algo fácil de se administrar e muitos profissionais não têm ainda o perfil de um profissional que trabalha em casa. Sendo assim, eu vou compartilhar com você algumas dicas importantes que vão te ajudar nesse período de adaptação e mesmo em momentos futuros em que você precisa trabalhar no regime de home office. Dica número 1. Prepare seu local de trabalho. A primeira coisa a fazer é ter um local adequado para se trabalhar. Procure ter uma mesa com espaço suficiente para colocar um computador e qualquer equipamento periférico que seja necessário para seu trabalho. Se possível, também se utilize de uma boa cadeira e que seja confortável. É importante trabalhar mantendo a postura correta. Isso vai evitar dores que podem até mesmo se agravar e impossibilitá-lo de trabalhar. Também é importante manter seu local bem iluminado, organizado e limpo. Não caia na tentação de trabalhar com o computador sobre a perna e sentado na cama. Isso pode atrapalhar sua produtividade. Dica número 2. Vista-se para trabalhar. Nunca trabalhe de pijama. Não precisa se vestir de terno e gravata ou mesmo usar as mesmas roupas que você iria utilizar em seu trabalho normalmente. Porém, é bom pelo menos vestir-se de forma mais adequada a um momento de trabalho. Tome um bom banho e tome seu café da manhã. Mostre ao seu corpo que chegou a hora de acordar e começar a trabalhar. Isso lhe ajudará a se manter focado e produtivo. Dica número 3. Respeite seu horário de trabalho. Isso vale tanto para trabalhar o tempo necessário para cumprir suas tarefas do dia, como também para saber a hora de parar de trabalhar e descansar. Muitos freelancers acabam caindo no erro de não saber a hora de parar de trabalhar e isso também pode gerar situações de estresse, excesso de trabalho e falta de repouso. Eu já dei outras dicas sobre o trabalho em home office aqui no canal e por isso eu quero te indicar esse outro vídeo que está aparecendo no card aqui em cima. Nele eu compartilho com você mais 5 dicas para quem trabalha em home office. Dá uma olhada nele que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. Essas dicas que compartilhei com você no vídeo de hoje, embora sejam básicas, com certeza te ajudarão bastante a se manter produtivo nesse período trabalhando em casa ou mesmo se você já trabalha como freelancer em home office. Agora eu quero saber de você. Compartilha comigo aí nos comentários de que forma você trabalha, se em casa ou no escritório de forma tradicional. Me fala também se por causa do coronavírus você teve que passar a trabalhar em casa. Vamos aproveitar e trocar uma ideia aí nos comentários. E já que você está de quarentena, aproveita para fazer um dos nossos cursos na suíte criativa e sair desse período mais capacitado profissionalmente. O link para os nossos cursos vão estar aí na descrição do vídeo. Então é isso aí criativo, hoje eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima. E aí